Não há três ships where we are... Voa-te! Ai, voa tapete, cacete! Comade? O que que é, buzélio? Tu tá tentando fazer essa merda voar? Ele voava, só que tá guardado tanto tempo. Trinta anos já que eu acho que tá com um pouco de problema. Ai, você quer levar a gente pro Brasil nisso daí? Eu juro, ele voava. Deve ser, não sei, gasolina, deve ser adulterada, algum problema. Se der um empurrãozinho, eu vou. Eu vou empurrar a tua cara no chapisco, quer? Calma, calma, sem violência. Abuzélio, tem que ter um negocinho melhor, né, pra ajudar a gente. Olha, eu não tenho paciência pra ver esse pano de chão. Esse pano de chão mais cabe do as pessoas, quanto mais a família inteira. Comade, eu vou sair, porque eu já arrumei um negócio pra gente ir pro Brasil. Eu já vou com você. Abuzélio, olha pra mim. Cara, não delira, não. Poxa, você não disse que ia ajudar a gente? Então, se toca, ajuda, caramba. Eu sou Araby. Eu sou Araby, eu não desisto nunca. Boa, 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 parcerinho. Boa. 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 Co-maadje. 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 To aqui. Ah, você chegou. Eu não vi com essa rádio olho fechado. Co-maadje, arrumei o teu esporte pra gente voltar pro Brasil. Como assim, Tetê? A gente vai voltar todo mundo nesse negócio? Posso? De que jeito? Ué, comad... Vai voltar todo mundo aqui. Aqui, ó. Eu já mandei fazer aqui. A gente vai botar a madeira aqui assim, ó. Atravessada. Aí aqui, Ceta Ferdinanda, Alejandro, eu, você e Jéssica vai na cadeirinha aqui na frente. Comadinho, lá no meio, o 663 carrega mais de mil pessoas. E você acha que essa moto aqui não vai caber a família inteira? Tete, como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai atravessar um oceano com esse negócio aí? Comadinho, presta atenção. Nós vamos sair daqui. Nós vamos passar pela França. Vamos pra Miami, que a gente já conhece Miami. A gente desce pela África. Passou na África, vai para Aruana. Vai no Nordeste. Chegou no Nordeste, chega no Meia. É. Ô, eu não sei qual é o seu mapa mundo, não, viu? Mas a gente não consegue chegar com isso daqui. Menino, quem vai dirigir esse negócio? Você! Eu? Comadinho, você acha que eu não sei do teu passado? Antigamente, tu pilotava uma bicha dessa, comadinho. É, pilotava. Tu era Jojô da Motorca. Tu chegava e empinava, ó. Empinava. Na de Herta Cruz. Empinava mesmo. Eu sei que tu pilotava. Tu chegava ali no Leão do Metro, chegava... Nini, que eu sei que tu rodava. Ela ensinei. Mas isso tem tempo, né? Tem tempo. Minha comadinha, a Jessica não era nem nascida. Eu sei. Agora eu não dou mais essa... Não tenho mais essa energia... Tenho. Não, não tenho. Tenho. Não tenho. Tenho, comadinho. Ai, comadinho. Pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer? Ih, comadinho, vou te ensinar como é que ligar. Tu pega isso aqui, ó. Bota aqui na minição. Ninição? Na minição. Meta a chave aqui, faz assim, ó... . Olha o Doli. Nadia. Quando acontece esse barulho é sempre porque deu merda? Deu. Quando dá esse barulho é sempre porque a gente não vai chegar em lugar nenhum? Nenhum. A gente não vai conseguir chegar no Meia? Não. . . . . Meu, Deus! Por que que eu não sou aquela velha Jojo que é embutada nesse negócio e lá ia eu por aí? Não, não, não! Quero chegar no Brasil, eu quero ir embora pro Brasil! .